Oi gente hoje 17 de outubro de 2022 eu cheguei meu troféu marca de número 5900 contagem regressiva para 6.000 já então vocês é um vídeo comemorativo para registrar o momento registrar a data registrar o papo feito de comemorativo e vocês vão ficar agora com o troféu 5.900 que eu peguei e hoje vamos lá abate furtivo aí né brother vou botar aqui checkpoint o que vai a minha vida aqui se é tachata laria primeiro foi de trova de rosa a pia mochita equita qualquer parte Tô dizendo que eu consegui um troféu aqui mano, vou conseguir logo, vou procurar fazer o máximo de troféu se possível nesse meio detonado, troféu, furtividade em primeiro perguntas depois, bom gente, dá pra conseguir outro troféu aqui, só que eu vou deixar pra outro vídeo, vamos checar aqui os troféus aqui, é meu troféu 5.900 tem vídeo com o meu marativo, vamos ver, vamos ver os jogos que eu peguei acima de 20, bronze, não, é, jogos que eu peguei muitos troféus né, tá com 27, vou ver todos os jogos aqui, os jogos que me levaram a 5.900, é uma fantasia que eu peguei 37, entraremos lá no meu lugar, é um estúdio 7, Singer- בא�iça o Diogo que eu peguei Aqui foi 59,60 troféus Nesse Life is Strange aqui Desgonha aí, porrada de troféu de prata A Sinscrito de Odyssey, um bocado também Blue Stainy, um bocado A Sinscrito de Odyssey, outro bocadão Dragon Quest, outro, muitos troféus Final Fantasy XV, muitos troféus também Tades of Vesperia e um bocado também Aqui o zone bocado Minocune 2, um bocado também Um Charter de 4, ficou por esse tipo 4 Eu vou tentar bater nesse meu detonado Esses troféus aí, tudinho aí Tentar ser superior a 38 bronze Ser superior a 6 plata Ser superior a 1 ouro O que ainda é possível, né? A meta é bater o Playstation 4 Aqui o Rahab Rain, muitos troféus Um Charter de 3, muitos troféus também 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 Pois é, mano Obrigado por assistir, gente